O D. Adriano não saiu da minha mente, nunca mais, porque é a imagem da pessoa mais dócil e mais firme que a gente encontrou aqui na Baixada Fluminense. E tem uma outra coisa que nós não podemos esquecer. D. Adriano não falou apenas para a Baixada Fluminense, não foi apenas um ícone para a Baixada, um exemplo para a Baixada. D. Adriano foi também um exemplo para a própria igreja, ele falou para dentro da igreja, ele converteu a igreja, ele se convertendo aos pobres, servindo aos pobres, ele se converteu a igreja da Baixada Fluminense, a igreja do Brasil. Talvez tenha sido o exemplo mais vigoroso das bem-aventuranças, talvez tenha sido o exemplo mais vigoroso daquela coisa da busca da paz permanente. E D. Adriano certamente está adorando esse encontro de hoje aqui, todos nós estamos aqui felizes com ele. Mas certamente o que ele vai querer de nós é a missão que ele começou, que a gente dê continuidade. Porque a Baixada melhorou, melhorou muito, mas falta muito ainda para ficar do jeito que a gente quer e merece. Então para a Baixada ficar do jeito que a gente quer e merece, nós não podemos deixar de caminhar nas pegadas de D. o Adriano. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.